Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer o resultado do BJ Stars Essa última edição que acabou agora, no sábado Teve lutas muito boas e na sequência aí eu vou trazer os resultados pra vocês Beleza então? Bora lá! A primeira luta pessoal foi Mateus Spirandelli contra o Seconi O Spirandelli acabou vencendo a luta e saiu vitorioso no combate Vamos pra próxima Pessoal, a segunda luta foi a Dina Senna contra Ashley Cassie, certo? Onde a Dina Senna acabou sendo a vitoriosa por finalização Vamos pra próxima luta A próxima luta foi a Bia Basílio contra a Gabriela Fetcher, certo? Onde a Bia Basílio, essa luta foi no Gui, né? E a Bia Basílio foi vencedor dessa luta, venceu essa luta A próxima luta foi Hudson Matheus contra Dimitrius Souza Onde o Dimitrius Souza saiu campeão dessa luta, saiu vencedor, certo? Vamos pra próxima Essa luta pessoal, a primeira foi a final feminina do BJ Stars do evento The New Stars de Jiu Jitsu, né? A primeira rádio de show de Jiu Jitsu que aconteceu Que aconteceu, né? Essa foi a final feminina Que foi a Isadora Cristina contra Ingrid Alves Onde foi uma luta bastante dura Mas a Ingrid Alves foi a campeã A primeira campeã do primeiro rádio de show de Jiu Jitsu da história Feminina, foi ela A Isadora Cristina, certo? Vamos lá, a próxima luta Essa também foi a luta lá final do The New Stars Do BBB, entre aspas, do Jiu Jitsu, né? Foi a final masculina que foi entre Lucas Galberto e Nathan Chang Onde Lucas Galberto se sagra campeão Foi o primeiro campeão do The New Stars Na categoria masculina, né? Vamos pra próxima A próxima luta pessoal, foi o Tainan D'Aupra Contra o Atos Miranda Onde o Tainan D'Aupra foi o campeão nessa luta E venceu essa luta, beleza? Vamos pro próximo A próxima luta foi entre o Herbert Santos e o Gutenberg Pereira, né? Foi uma luta bastante acirrada Assim, foi até polêmica Muitos pensaram que quem tinha ganhado era o Gutenberg Mas acabou que na decisão dos árbitros Quem levou a melhor foi o Herbert Santos e ganhou essa luta Beleza? Vamos pra próxima Essa próxima luta foi a Nogi Foi o Hulk contra o Matheus Diniz E o Hulk foi o campeão nessa luta Foi o que venceu essa luta Beleza? Vamos pra próxima Essa próxima luta foi a Old School, né? Foi o Mike Lange contra o Claudio Cardoso O Calouquinha, né? Nessa luta foi o Lange que saiu campeão Falta a batida acirrada Mas o Michael Lange ganhou essa luta aí Old School Nesse evento do Bad Game Stars Vamos pra próxima Essa luta foi o Nogi também Foi entre o Mahamed Ali e o Yuri Simões Quem nessa luta acabou saindo melhor Foi o Yuri Simões e venceu a luta, beleza? Vamos pra próxima Pessoal, a próxima foi a final, né? A disputa de cinturão entre o Felipe Pena Preguiça contra o Patrick Gaudio Onde o Preguiça conseguiu manter seu cinturão Defender seu cinturão E ainda é o campeão Mantendo seu cinturão do Daniel Stars, né? Do BG Stars, melhor dizendo Dessa edição, certo? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Lembrando, se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Também me segue nas redes sociais, beleza? Tamo junto, até a próxima Usss! Tchau!